O inimigo achou que a morte era seu profeta E vencera a batalha contra o filho de Deus Mas ao terceiro dia, ao nascer do sol A luz iluminava aquele túmulo vazio Meu Senhor, livre está A guerra e a morte livre em céu Cumprindo o que nos prometeu Meu Senhor, livre está Só morro a dor do filho seu A vida eterna então nos deu Senhor da vida meu Senhor Senhor da vida meu Senhor da vida meu Onde corre a pedra A que todos possam ver O túmulo abrigou O poder do Salvador Maria olha triste Aquela tumba sempre vem Ei, então começa e chega em paz A paz e a paz e ela vê Está adiante dela o rei Cristo vivo, Deus de amor Caindo aos seus pés E te abrigo ao Senhor Meu Senhor, livre está A guerra e a morte livre em céu O mundo que nos prometeu Meu Senhor, livre está Salvo a todos os filhos seu A vida eterna então nos deu Senhor da vida meu Senhor Senhor, livre está Salvo a todos os filhos seu A vida eterna então nos deu Salvo a todos os filhos seu A vida eterna então nos deu Salvo a todos os filhos seu A vida eterna então nos deu Senhor da vida meu Jesus Senhor Senhor